Olha, um homem identificado como João de Deus, de 31 anos, foi morto na bala durante um baile de reggae, lá no bar da Thaís. Fica lá na vila, Mato Tereza, Zona Norte, Terezinha. Rapaz, o reggae é bom. Olha, a maioria, eu gosto de reggae. A maioria dos reggae fala de Deus, de Rastafari, Deus. Aí tem uns caras que vão para fazer o mal, porque no coração deles tem o mal. No coração deles não tem Jesus, tem o capiroto, o pé de bode. Aí, eles se envolvem com o que é errado, com o negócio de parada, vai roubar. Olha, essa música é uma oração, essa música aí, ó. Batot, ratat, adonai. Isso é a língua que o nosso senhor falava, aramaico. Batot, ratat, erushalã. Batot, ratat, adonai. Batot, ratat, erushalã. Bendito. Oi. Bendito o senhor Deus de Jerusalém. Batot, ratat, adonai. Bendito seja o senhor Deus. Adonai. Adonai é um dos nomes sagrados de Deus. É antigo, é bíblico, é histórico. Adonai. Adonai, Elohim. Olha aí, Tony Black, o regueiro. Traz a informação, foi bala muito, hein, Tony? Foi bala, Tony. E a bala tá comendo. Eita, rapaz. Tony Black. O munhada, a reportagem policial. O repórter Thundercat. O bar da Thaís é um bar bastante conhecido na zona leste da capital do estado do Piauí. Inclusive, foi interditado há cerca de quatro meses. Voltou a funcionar sem permissão. E agora tivemos mais um homicídio, exatamente ali no bar da Thaís. Onde outras pessoas também saíram feridas. O delegado Jorge III está à frente das investigações ali do bar da Thaís. E ele falou com a imprensa. Segundo informações preliminares, né, que constam dos relatórios policiais e do registro de ocorrência, alguns indivíduos chegaram no estabelecimento quando estava iniciando uma festa, um evento festivo que ocorreu lá. Esse estabelecimento, inclusive, teria sido interditado. Há pouco tempo atrás, vamos até levantar a situação de funcionamento desse estabelecimento. Mas o fato é que chegaram diversos indivíduos. Estavam ainda no início do evento festivo. E segundo informações, eles chegaram atirando a ermo nas pessoas que se encontravam na frente do estabelecimento. Inclusive, chegaram a adentrar no estabelecimento também. Então, como um dos rapazes veio a falecer, outros ficaram feridos, mas sobreviveram. O DHPP foi acionado. E estamos instaurando um inquérito para apurar o fato em sua integralidade. A polícia sabe se todos eles eram amigos? É, nós não temos ainda essa informação, porque, segundo, preliminarmente chegou ao nosso conhecimento, os indivíduos chegaram atirando a erma em todos que se encontravam na frente do local, na frente do estabelecimento. Nós vamos ouvir um por um deles, para ver se algum tipo de vinculação entre os indivíduos foram atingidos ou não. Olha aí, ó. Tocando terror na festa, o pessoal vai para se divertir, curtir um reggae. Aí, de repente, os caras estão lá, é para se matar, para meter bala, acabar, correu todo mundo, hein? Ficou ninguém, né? E a bala está com medo, mano. Abri o pobre da Thais aí, eu estava pensando em ter um, né? Se ela estava pensando em ter um lucro, coitado aí, deu foi um prejuízo, né? E esse barra foi fechado cinco vezes, foi. Rapaz, vamos embora botar uma igreja aí. Acho que barra não dá mais não, né?